Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Deliciosa pizza! Experimenta! Puxa! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olhem o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Mistura, 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 amasa! Vou fazer uma bela pizza! Sova, sova, sova massa! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá, lá! Du, du, du! Lá, lá! Puxa, mamãe! Eu quero aquela pizza! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olhem o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Abre, abre, abre a massa! Vou fazer uma bela pizza! Tchoca, choca, tchoca, amasa! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá, lá! Du, du, du! Lá, lá! Lá, lá! Mamãe, essa parece melhor aí! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olhem o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Corta, corta, a limpeza! Vou fazer uma bela pizza! Corta, corta, o tomate! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá, lá! Du, du, du! Lá, lá! Mamãe, vamos pra lá! Provem minha pizza! Vocês vão adorar! Olha o que eu sei fazer! Uma bela pizza! Colocando ketchup! Vou fazer uma bela pizza! Rala, rala o queijo! Vou fazer uma bela pizza! Du, du, du! Lá, lá, lá! Du, du, du! Lá, lá! Mamãe, o cheiro tá tão bom! Qual delas eu devo comprar? Eu não sei! Hã? Ah! Mamãe, a barraquinha do sorvete! Eu quero tomar sorvete! Ok! Ah! 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 Obrigado.